Nova Chassa de Gira 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 Se te girar de nosso quadro, sabe de um pazar com todos os juremais. Se te girar de nosso quadro, sabe de um pazar com todos os juremais. Se a fecha é a tira doido, se te girar, se bate a fogo e a pede o chalá. Se a fecha é a tira doido, se te girar de nosso quadro, sabe de um pazar com todos os juremais. Se a fecha é a tira doido, se te girar de nosso quadro, sabe de um pazar com todos os juremais. Se a fecha é a tira doido, se te girar de nosso quadro, sabe de um pazar com todos os juremais. Se a fecha é a tira doido, se te girar de nosso quadro, sabe de um pazar com todos os juremais. Se a fecha é a tira doido, se te girar de nosso quadro, sabe de um pazar com todos os juremais. Se a fecha é a tira doido, se te girar de nosso quadro, sabe de um pazar com todos os juremais. Se a fecha é a tira doido, se te girar de nosso quadro, sabe de um pazar com todos os juremais.